Muitas coisas influenciam a evolução das empresas, a evolução humana, a evolução dos conceitos, a evolução da prática. Quando a gente fala da logística, diversos fatores, principalmente fatores ambientais, influenciam a evolução, vão influenciar a logística. O que são fatores ambientais? São fatores que acontecem no ambiente empresarial, no contexto do macroambiente. Toda empresa está no ambiente. Então eu tenho o meio ambiente, que é o meio ambiente natural ali, eu tenho também o ambiente econômico, o ambiente político, o ambiente cultural. E tudo o que acontece nesse meio ambiente, nesse ambiente onde a empresa está inserida, vai afetar como a empresa vai agir diante, como a logística vai agir diante desses contextos. E quando a gente traz essa visão, entendemos como isso afeta tudo, nós precisamos entender como que se dá a logística numa era pós-pandemia. Isso porque em 2020 o mundo sofreu uma das suas piores pandemias. Não era a pior em número de mortos, nem a pandemia que trouxe mais danos, mas por ser um momento onde todas as pessoas estavam conectadas, as pessoas estão conectadas, todo o impacto que a pandemia causa é difundido em poucos segundos pelo mundo inteiro. Então o dano da informação é muito maior. A informação, ela tanto ajuda como ela prejudica. Ela ajuda no sentido de quê? Poxa, eu tenho a informação, eu consigo tomar decisões melhores, de fato. Só que eu também posso criar histerias coletivas como foram criadas durante a pandemia. Mas de fato, o período pandêmico, ele trouxe para as empresas uma visão totalmente diferente do que já vinha acontecendo. Então as empresas conseguiram visualizar, através de metodologias diferentes, sistemas diferentes, o meio ambiente fez com que as empresas se tornassem empresas diferentes. Empresas que antes eram consideradas empresas que nem faziam sentido existirem, principalmente empresas ligadas ao ramo da tecnologia, se tornaram grandes unicórnios. Empresas que faturam milhares de reais, milhares de dólares no mundo inteiro, devido que elas conseguem lidar e superar com a crise. Quando a gente fala da logística, a logística teve o seu impacto muito grande e teve um papel muito importante durante a própria pandemia. Quando a gente fala da pandemia, nós tivemos o papel da logística na entrega das vacinas, ao momento em que as vacinas foram produzidas e foram distribuídas pelo mundo todo em uma velocidade recorde, em uma velocidade que talvez não conseguiria se fosse em outros momentos. Então as empresas se uniram, as farmacêuticas se uniram, os governos se uniram para poder conseguir entregar as vacinas no mundo todo de forma mais rápida para que conseguisse imunizar a maioria da população, a grande parte da população. Então já tem o papel da logística aí dentro da pandemia. Empresas, a compra virtual se tornou muito maior. A entrega em casa, a forma como a entrega é feita, ela se tornou muito diferente. Aplicativos como o iFood, o 99Food, entre outros aplicativos de delivery de comida, tiveram que melhorar a sua use experience, a experiência do usuário, para deixar maneiras de que as pessoas ainda continuassem pedindo comida nos aplicativos porque a demanda aumentou muito. Ou seja, as pessoas não poderiam, não podiam ir mais nos restaurantes, as pessoas não podiam mais visitar as lanchonetes, tiveram que ficar em casa e dessa forma a demanda pelos aplicativos aumentou exponencialmente. Restaurantes e lanchonetes que antes trateavam e sofriam com custos exorbitantes de manutenção, aluguel e tudo mais, de operação, agora tem custos reduzidos porque podem operar em pequenos espaços, não precisam ter grandes espaços para poder atender o público e assim conseguem ter mais lucros através de entregas, através de delivery. Então surge-se aí oportunidades. É uma velha frase, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Enquanto algumas empresas sofreram com a pandemia, outras se deram muito bem, conseguiram, o mercado delas, o nicho delas estava compatível. Só que eu não posso pensar, poxa, mas quer dizer então que para a empresa não deu certo, acabou. Não, porque a gente tem uma pós-pandemia. A pandemia acaba e a pandemia que acabou, surge novas oportunidades. Eu tenho que me adequar. O que funcionou? As pessoas não querem mais voltar a ser o que eram antes. Muitas pessoas que sofreram perdas ou sofreram com o Covid-19 não vão mais voltar a ser quem eram antes. Elas são pessoas diferentes, a experiência moldou elas. Então a forma como eu faço o negócio também tem que alterar. O primeiro ponto que a logística muda é que agora a logística tem que ser muito mais integrativa, ela tem que ser muito mais comunicativa. Eu tenho que trazer uma visão muito mais especial para o meu usuário. Um exemplo disso é a comparação entre iFood versus 99Food. Como por exemplo, o entregador do 99Food, ele consegue, ele vai, ele pega o produto, ele diz, ele marca lá que o produto foi coletado, ele está indo entregar o almoço, a janta, o lanche da pessoa. A partir do momento que ele começa a entregar, o GPS da iFood, ele segue muito melhor, ele faz um acompanhamento muito melhor do que no iFood. E no final, quando a pessoa chega, quando o entregador chega no local, ele tem que marcar a opção que ele já chegou. E chega uma mensagem na hora para o cliente dizendo, ah, tua mercadoria, teu produto, tua entrega, chegou. Abra a porta para receber o entregador. Que coisa que no iFood não tem, ou deve ter, deve ter sido atualizado, mas não tinha. Então, eu tenho essa dinâmica muito maior, tem que ser mais integrativo, eu tenho que dar mais suporte para o meu usuário. Outro ponto que muda bastante é a compra virtual. A compra virtual já vinha crescendo bastante, dia após dia, principalmente no Brasil, as pessoas estavam procurando comprar mais na internet, comprar mais em e-commerce, tanto que tem Mercado Livre, Magazine Luiza, a própria Amazon, são grandes empresas que já existiam há muito tempo no mercado vendendo na plataforma virtual. mas não era o forte dessas, não era tão assim, não se vendiam muito. A partir do momento que as lojas fecharam, as pessoas precisavam comprar e voltar os olhos para os e-commerce, voltar os olhos para as lojas virtuais. Diante disso, essas lojas grandes, elas aumentaram as vendas, sim, mas surgiu oportunidade, surgiu oportunidade para muitas outras empresas, para muitos outros negócios, pequenos negócios, montarem suas próprias lojas virtuais e começarem a vender os seus produtos. E aí entra a logística novamente, porque eu preciso garantir a entrega com eficiência. Eu lembro sempre que a minha entrega, um minuto, uma hora, dois dias, pode ser a grande diferença entre a pessoa comprar comigo e comprar do concorrente. Então eu preciso ter essa visão, eu preciso ter esse conhecimento e ter essa garantia de que a minha entrega é eficaz, a minha entrega é eficiente, porque só assim eu vou conseguir me destacar. Então os e-commerce e as lojas virtuais surgiram e tiveram força durante a pandemia e pós-pandemia é uma tendência que vai continuar sendo usada. E como gestor de logística, a logística vai precisar estar aí integrando, ela vai precisar estar de fato dando suporte para esses e-commerce, dando suporte para essas lojas virtuais. Então as transportadoras, elas ganharam também muito mercado durante a pandemia e vão ganhar muito mercado após a pandemia. Outro ponto que influencia muito e que vai fazer com que a logística após a pandemia mude é a própria questão dos processos. Então eu tenho diversos processos, agora eles precisam ser mais automatizados, eles precisam ser mais tecnológicos, eu preciso trazer processos mais mapeados, processos mais tácitos, mais palpáveis para dentro da logística para que de fato eu consiga ter uma entrega, de fato eu consiga ter um retorno muito maior, de fato eu consiga ter resultados muito melhores. Então quando eu digo a logística na era pós-pandemia, a logística na pós-pandemia COVID, a logística no futuro, ela vai evoluir bastante. Só que ela evolui a partir do ponto, do resultado que eu estou trazendo. Quanto mais resultado eu trago, quanto mais resultado aparece, quanto mais eu testo, melhor eu consigo evoluir as coisas. Então a minha dica de ouro para você é, acompanhe muito a evolução da logística. A logística ela está evoluindo, a participação, a prática logística ela está evoluindo. E você deve acompanhar isso, você tem que estar de perto, entendendo como que funciona, como que está se aplicando, quais são as novidades do ramo, como que as empresas estão fazendo, principalmente os grandes players de mercado, que são de fato os que puxam toda a onda de tecnologia, toda a onda de inovação. Beleza? Espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha gostado dessa reflexão. Te vejo na próxima aula. Fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos! E por enquanto, vamos!